Galera, o próximo mod é o Quark, galera, o Quark ele adiciona variações do Vanilla Minecraft, a gente tem aqui muitas variações e também ele adiciona essas estatites, ó, Quark, Quark, aí ele adiciona umas estatites bem interessantes, essas são as variações que você pode contar no Quark, ele também adiciona poções e encantamentos, bem legal mesmo. Galera, o próximo mod que eu adicionei é o Thermal Expansion, que é um mod bastante conhecido de tecnologia que, cara, quase todo modpack tem, pelo menos técnico, porque ele é muito útil, eu tava usando ele ali pra pegar água, que eu vou mostrar pra vocês também esse mod aí, cara, ele é muito, muito útil porque ele tem muitas funções envolvidas com tecnologia, Thermal Expansion tá aqui no modpack também. Outro mod que eu adicionei, galera, é o Ender Storage. O Ender Storage, ele tem um sistema de estoque de itens dependendo com baús que se interligam, tá vendo? Eu tô abrindo esse baú e ele tá entregando aquele, por quê? Por causa que as cores aqui em cima estão iguais, ele tem esse sistema de cores. Pode perceber que aqui tem três cores brancas igual esse aqui, porque ele tá captando água desse negócio aqui e tá mandando pra todos esses Ender Tanks que tem as cores brancas. Eu posso trocar a cor disso aqui usando as tintas do Minecraft, as dais. Posso trocar usando as tintas do Minecraft, vou trocar aqui pra vocês verem. Se eu colocar o cinza claro, vai perceber que tá esvaziando, por quê? Porque aquele lá tá ligado com todos que tem o azul, não os que tem cinza claro. Aí se eu voltar pro cinza claro, usando o Bonnie Mill, porque o branco ele faz com o Bonnie Mill aqui nessa versão do Minecraft, ele volta a ficar com água, tá vendo? É bem interessante mesmo. O próximo mod que eu adicionei, galera, é o Iron Chests e o Better Furnaces, que não é Better Furnaces, é More Furnaces nessa versão. É simplesmente um mod que adiciona baús mais grandes e fornalhas mais rápidas, é bem simples mesmo. Galera, o próximo mod é o Immersive Engineering, que é pra mim o mod mais lindo e um dos mods que eu mais gosto dessa versão. Ele cria energia de jeitos diferentes, de jeitos mais bonitos, seja com a Water Mill, Water Reel ou com a Wind Mill, que também é muito linda. Cara, ele também tem aqui o add-on Engineer's Doors, que é bem bobinho esse add-on, eu só coloquei porque tava no modpack que eu tava pegando alguns mods, né? E falei, vou colocar. Cara, é muito bom mesmo o Immersive Engineering, porque... Immersive Engineering? Não, Immersive Engineering, porque, cara, ele faz coisas muito loucas. Tipo, isso aqui é um silo feito do Immersive Engineering, cara. Immersive Engineering, certo? Immersive... Ah, cês entenderam. Ele é um mod que cria energia de jeitos mais bonitos. Próximo mod que eu adicionei, galera, é o Environmental Tech, junto com a Spank, junto com a DLC ET Lunar. Esse mod aqui, ele é muito interessante, isso aqui, por exemplo, é uma mineradora que minera minérios no Void. Tipo, você coloca ela no... é pontada pro Void, ela vai começar a minerar minérios. Cara, é muito legal esse mod, eu nunca, nunca vi na Via Vida, mas nunca usei, mas eu já vi vários vídeos falando, e eu quero muito usar esse mod com vocês na série que eu vou criar com esse modpack. Próximo mod é o Extra Utilities, é o famoso mod que adiciona o Angel Ring, galera. Tem aqui o Angel Ring e tal, o Angel Ring, nessa versão, ele usa... não usa... ele usa energia e tal, mas ele tá me dando um super pulo também, é muito interessante, porque agora eu tô conseguindo pular dois blocos quando eu tô com o Angel Ring. É meio estranho, mas é interessante. Cara, é muito legal o Extra Utilities porque ele tem muitas coisas úteis, por exemplo, a Builder's Ranch. Essa aqui é a Creative, galera, essa aqui você não encontra, mas existe a normal, que é essa aqui, ó. A Builder's Ranch, que você pode encontrar e, se eu me engano, até fazer, tá vendo? Com o Magical Wood e com o Ouro, é bem legal mesmo. A Builder's Ranch, ela puxa blocos pra você fazer construção. Tá vendo que a Builder's Ranch normal, ela é limitada. Já a Creative, não. Você fala, ó, eu tô puxando muita coisa. Ela puxa, tipo assim, ela constrói mais rápido pra você. É bem útil quando você quer fazer construções. A Builder's Ranch ajuda muito, muito, muito. O próximo modo que eu adicionei é o Extreme Reactors. O Extreme Reactors é adicionado, você pode fazer reatores, né? Igual esse aqui, que tá lotado de cianite. Calma aí, eu vou tirar. Calma aí que tem mais. Aí. Tá lotado de cianite. O reator, ele gera energia, galera. E você pode criar vários reatores com o Extreme Reactors. Eu fiz aqui um 4x4. Um 3x3. E tadam! Uma turbina. Essa turbina aqui, ela tá meio lerda. Também, também, também depressiva, essa turbina aqui. Mas, cara, turbina é muito, gera muita energia. Só eu que fiz uma turbina torta. Aí ela não tá gerando tanta energia. Mas, cara, esse mod é muito bonito e muito, muito legal. O próximo mod que eu vou mostrar pra vocês, galera, é um mod que eu vou mostrar três mods de uma vez. O Mecanism, o Flux Networks e o Flying Things. Que eu mostrei lá no Mod Showcase, lá no canal, o primeiro Mod Showcase que eu fiz. Vamos lá. O Mecanism, ele adiciona máquinas também, como você pode perceber. E olha aqui que legal, galera. Eu posso fazer um robôzinho chamado Hobbit. Que é o Hobbit, né? O meu robôzinho Hobbit. E, cara, o Mecanism é muito, muito legal mesmo, velho. Porque é muito divertido usar o Mecanism. Isso aqui é uma mineradora também, a Digital Miner. E isso aqui você pode criar portais pra você interligar locais no seu mundo. Eu mandei o Robertson me seguir. Aí eu vou sentar o Hobbit aqui. O Robertson. Cara, é muito legal mesmo usar o Mecanism. Mas você percebeu que não tem nenhuma energia aqui. Por quê? Porque eu tô puxando energia com o Flux Point, galera. Eu criei uma rede com o meu Flux Point, ó. E eu tô puxando energia. Mas de onde eu tô puxando energia? Vocês vão ver agora, galera. O Flux Point, ele te permite puxar energia de um lugar pro outro. Vamos aqui agora ver o terceiro mod que eu vou mostrar pra vocês com esse terceiro mod junto. Que é o Flying Tinks. O Flying Tinks, ele adiciona no jogo carpetes mágicos, né? Que são, tipo, o negócio do Aladdin, sabe? Os tapetes mágicos. E os pauzinhos da bruxa, que eu esqueci o nome. Desculpa. Ele adiciona esses dois itens no jogo que permite você voar. Vou mostrar aqui pra vocês de onde que eu tô tirando essa energia, galera. Eu fiz isso aqui, aqui em cima. Que é um compilado cheio de painéis solares do Mecanismo. Que são muito, muito bonitos, por sinal. E, cara, eu tô puxando essa energia daqui. Com os Flux Plugs. Ali é o Flux Point pra pegar a energia e o Flux Plugs pra puxar a energia. De verdade, muito, muito interessante mesmo. Unir esses dois mods e dar uma coisa dessa. Aqui a gente também tem uma turbina eólica. Mas ela faz muito barulho, isso me estressa. E tá vendo aqui, galera? Isso aqui é um bloco do Extra Utilities. O Angel Ring, o Angel Block, que eu usei pra construir isso aqui. Porque eu posso posicionar ele no ar. É muito legal porque eu posso construir com ele no ar, entendeu? Posso posicionar ele aqui e começar a construir ao redor dele, igual eu fiz aqui. Ele, tipo, me permite construir no ar mais facilmente. E o Mecanismo, também, igual eu falei, deixa pra fazer você portais em seu mundo, tá vendo? Então, eu construí um portal que vai dali até aqui. E eu posso interligar dimensões mais facilmente com o Mecanismo, galera. É bem interessante mesmo. Galera, o próximo mod que eu vou mostrar pra vocês aqui é o Galacticraft. O Galacticraft, ele é bastante conhecido. E eu adicionei ele aqui no Montepack porque eu nunca usei o Galacticraft na minha vida. Ele adiciona planetas no Minecraft que você pode explorar, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não vou mostrar os planetas porque é surpresa pra quem assiste na série, lógico, né? E aqui a gente tem um foguete. Ele não vai ligar porque não tem nada conectado. É só uma demonstração. A gente pode perceber aqui, ó. As máquinas do Galacticraft e a NASA Workbench pra gente poder fazer o foguete. É muito interessante mesmo o Galacticraft. Isso aqui é um painel que eu posso ver algumas coisas. Eu posso linkar também, ó. Algumas coisas pra gente poder ver os nossos sistemas lá. É bem interessante que eu posso visitar vários planetas com o Galacticraft. Galera, o próximo mod chama Nuclearcraft. O Nuclearcraft é um mod que eu não conheço. Então, eu não vou poder falar sobre ele. Mas eu sei que você consegue fazer reatores nucleares com o Nuclearcraft. E ele adiciona... Olha isso aqui, meu Deus do céu. Olha a quantidade de líquido radioativo que esse mod adiciona. Cara, eu fiquei pasmo quando eu vi. Olha a quantidade de bucket que esse negócio... Mano, você consegue assar o Césio aqui. O Césio lá, o brilhinho azul de Goiânia. Cara, você consegue assar o Césio aqui, ó. Lindo. Cara, muito, muito, muito foda o que o Nuclearcraft consegue fazer. De verdade. Eu não conheço o mod, então eu não posso falar sobre ele. Mas a gente vai explorar na série. Mas o mod que eu vou falar agora eu conheço. Subindo, a gente tem tanques. Mas que mod que adiciona tanques? Troféus que você pode armazenar qualquer líquido do jogo? Troféus? Troféus? Estamos falando do Open Blocks, galera. O Open Blocks é um mod muito interessante. Que adiciona várias possibilidades no Minecraft. Seja irrigadores que você pode automatizar. Itens únicos como tanques que, cara, armazenam qualquer item do jogo. Troféus, galera. Esponjas, mas esponjas melhores. Cara, tem muita coisa legal no Open Blocks. Que, cara, de verdade é muito legal mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês um item que, cara, de verdade... Cara, eu não falei, cara, três vezes. Um item não, mas um cara muito legal. Cara, meu Deus, por que eu tô falando toda vez, cara? Isso aqui é uma Bear Trap. Quando alguém cai daqui, ela é presa, tá vendo? Aí você prende pra você... É interessante pra você que essa mob. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o Lugage. O Lugage, quando eu jogo um item no chão, ele vai com o meu item, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficar armazenando. É que ele caiu na minha Bear Trap. Ele caiu nas três Bear Trap que eu caí aqui. Esse Lugage tá meio burro. Lugage 1, Lugage 2, Lugage 3. Tá meio burro hoje. Mano, mas tipo, é muito legal esse mod. Porque eu posso fazer coisas como isso aqui, ó. Galera, presta atenção. Da hora, né? Olha eu andando de asa delta. Olha eu andando de asa delta com o negócio tudo bugado, né? Eu tô andando de asa delta. Era pra eu cair aqui, mas... Deu errado, então a gente dá uma trapaceadinha. Outro mod que tem aqui no modpack é o RF Tools. Eu também não conheço muito bem o RF Tools. Mas eu sei que ele adiciona, você pode criar dimensões também. E fazer um sistema de armazenagem parecido com o Aplai de Energistics. É bem legal e bem divertido também. Galera, outro mod que eu adicionei aqui é o Hushic. O Hushic, ele é um mod de decoração e exploração. É bem divertido. Ele adiciona várias coisinhas decorativas no Minecraft. Como, por exemplo, candelabros. Que você pode colocar velas no candelabro. Ó, que legal. É muito interessante, ó. Você pode colocar velas no candelabro e tal. Igual eu fiz aqui um exemplo. E ele adiciona muita coisinha divertida. Eu nunca usei o Hushic. Então, provavelmente, eu acho que é só um mod de decoração mesmo. Ele tá aqui pra gente testar. Eu também nunca usei. E, cara, parece ser divertido. E eu vou testar. Já pegando aqui a manha. A gente tem também o Steve Karts 2 aqui no modpack. Eu fiz aqui um kart bem básico. Só pra mostrar pra vocês. O quão interessante é o Steve Karts. O carrinho que eu fiz. O Steve Karts, ele permite que você faz carrinhos personalizáveis. Pra que eles façam alguma coisa. O que eu fiz aqui é uma farm bem simples. De trigo mesmo. E com esse carrinho aqui, ó. Que ele só funciona durante o dia. Porque ele tá com um painel solar. Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, bem, perfeito. Ele vai ligar, meninos, meninos. Ele ligou. E ele vai começar a andar agora. Pra procurar. Se tem lugar que ele pode coisar. Às vezes ele fica parado. Às vezes ele fica parado. Mas é só dar empurrãozinho que ele começa. Ó, tá vendo? Ele começou a colher o trigo ali, ó. Ele tá colhendo aquele trigo. Lógico. Animações de Minecraft, né, galera? Não é nada muito surpreendente. Mas, ó. Ele tá guardando. Ele tá começando a colher. É porque tá com muita pouca luz do sol. Aí ele fica parado. Mas ele tá colhendo o trigo. Ele tá fazendo tudo. E vai voltar ali e vai guardar tudo. Enquanto o nosso carrinho colhe. Vou mostrar pra vocês outro mod. Que é o Storage Drawers. O Storage Drawers, ele é um mod de armazenamento. Que você pode armazenar itens além de 64. Igual eu coloquei vários itens de vários. Botei 64 aí, mas coloquei várias quantidades aqui pra vocês verem. É muito legal o Storage Drawers. Porque ele tem vários tipos de Storage diferentes. Que você pode fazer no mod. No mod. Ó, o carrinho aí tá terminando ali. Eu vou até subir aqui pra vocês verem. Ele já vai voltar e vai fazer o processo. Ó, tá vendo? Ele tá voltando. Vai armazenar e deixar as coisas aqui. E vai voltar pra ver se tem alguma coisa pra fazer. Não tem nada pra fazer. Volta, para e faz de novo. Que aqui o trabalho é duro. Aqui o trabalho é duro. Galera, outro mod que eu adicionei também é o Wizardry. Eu nunca usei esse mod. Mas ele ali parece ser muito interessante. Então eu coloquei. É um mod mágico que você consegue fazer mais dias. Porque ele é mágico, né? Ó, esse aqui era pra ser um altar. Só que eu não consegui. Minha inteligência não conseguia o nível desse altar. Então eu desisti e fiz um paredão mesmo. Do lado do Wizardry. A gente tem o Shadow Legacy. Que também é um mod de magia. Que parece muito o Tom Crafts, na minha opinião. Só que eu nunca usei o Shadow Legacy. Então eu não vou saber falar pra vocês também. Mas a gente vai... Totalmente tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês. A gente vai... A gente vai explorar na série, galera. A gente vai explorar tudo isso aqui na série. O Shadow Legacy, o Wizardry, que são mods de magia. Pra vocês. Ao lado, a gente tem um mod que me pediram muito. O Vampirisme. Gente, eu não gosto de negócio de vampiro. Ficou estranho no Minecraft. Mas pediram o Vampirisme. Eu trouxe o Vampirisme. E a gente vai ter o Vampirisme sim. A gente pode ser um caçador de vampiro ali. Igual aqueles bano ali. Ou a gente pode ser o próprio vampiro, galera. Deu uma lagadinha aqui, mas de burro. A gente pode ser o próprio vampiro. Com esse outro mod que eu adicionei também. O Waystone. Eu vou mostrar pra vocês o bioma dos vampiros. A gente tá saindo da minha Waystone Samira Close. Pro bioma vampírica. O Waystone, galera. Ele nada mais é que um teleportador. Você encontra isso aqui em vilas e você pode gravitar. Eu estou aqui no bioma vampírica. No bioma dos vampiros, meninas. Vou mostrar pra vocês que aqui é um bioma louco. Tem os vampiros loucos que eles te atacam se você não for vampiro. Esse aqui não precisa do dente. Ele tem uma espada. Isso é muito original, cara. E a água vira sangue. A água vira sangue. Tudo aqui é meio estranho. E aqui, galera. Spawna aquelas lanternas do Mouse Mobs, cara. Dá umas lagadinhas por causa que essa lanterna é meio lagada. Mas elas spawnam aqui. Eu não sei por que elas spawnam, mas elas spawnam. É meio estranho. E também as Ferry do Ice and Fire. É bem estranho. Vamos voltar lá pra nossa Waystone. Que tem mais coisa pra ver ainda. Galera, o próximo mod que eu vou mostrar pra vocês é o Mystic Craft. É um mod que permite que você crie dimensões dentro do Minecraft. Dimensões aleatórias. As dimensões que você próprio pode customizar. Eu criei algumas dimensões aqui, meninas. A gente tem, por exemplo, o Vale das Popozildas. A Cracolândia em São Paulo. A Casa dos Irmãos Bert, gente. A gente tem aqui o Rodrigo Faro. Sei lá, o Rodrigo Faro. A Jessica Jones. Que é uma dimensão muito, muito boa. E a dimensão 1. A dimensão 1 a gente ignora. Lembrando, quando você entra numa dimensão, galera, pelos livros. Porque esse mod aqui, ele cria dimensões por livros. Você não tem como voltar. Quando você morre lá, você vai nascer lá de novo. Então você tem que fazer esse livro aqui. O Unlinked Book. Quem vai baixar o modpack tem o Recipe aqui e tudo mais. Pra você conseguir fazer esse Unlinked Book. Você vai linkar onde você tá pra você poder voltar pra aqui. Porque senão você não volta. Pra dimensão 1. Foda-se. Porque os outros, eu fui pros outros, tava tudo cagado aquela dimensão. As dimensões, elas podem ser estáveis ou instáveis. As dimensões instáveis. Eu acho que isso aqui é uma dimensão estável. Porque tá me dando medo, senhor. Elas dão efeitos negativos pra vocês. E as dimensões estáveis. Elas são dimensões normais. Elas. Gente, meu Deus do céu. O que que é isso, senhor? É por isso que eu falei que a dimensão 1 a gente devia ter ignorado. Ai, Kiko. Olha onde eu tô. Mano, as dimensões estáveis, elas são dimensões normais. A dimensão 1 aqui que eu entrei. É uma dimensão de gelo com árvores gigantes. Bacana. Ó, tá até carregando o mapa ali. É gelo com árvores gigantes. E tem uns negócios ali na frente que eu não sei o que que é, não. Galera, o último mod que eu vou mostrar pra vocês. Mas ele não é o último mod do modpack. O modpack ainda tem mais mods. Só que você vai descobrir isso assistindo a série ou baixando o modpack. Então, ele tem alguns mods ali pra se adicionar ainda no modpack. Mas o último que eu vou mostrar pra vocês é o Wings, galera. O Wings, ele adiciona asas. Que você pode voar com elas, galera. É bem interessante mesmo. Quem tá mostrando o modpack e tal. O Wings, ele adiciona algumas asas pra gente. E eu vou colocar isso aqui, a Wings e o Wings. Eu vou mostrar pra vocês. Quando você cai com a asa, ela não vai voar, galera. Ela vai ficar batendo assim. Vai tentar voar, mas ela não vai conseguir voar. Porque pra você voar, você precisa de uma técnica milenar chamada apertar R. Quando você apertar R, você começa a voar. E meu personagem é muito lindo. Então, ele fica lindo voando. Ele fica um tesão de personagem. De verdade. Nossa. Maravilhoso. Cara, de verdade. Esse mod é muito, muito bonito. Muito, muito bonito. Tem umas asas muito legais aqui. Eu vou mostrar algumas pra vocês. O resto é só na série. Tô fazendo merchan mesmo. Tem que fazer merchan, né, meninas? Porque se não fizer merchan, quem vai fazer merchan pra você? Nunca se sabe. Vou mostrar outras asas aqui pra vocês, galera. Vou pegar essa aqui, ó. A asa do mal. Aperta R, galera. Não esquece pra você começar a voar. A asa do mal, meninas. Que é meio corvofóbica, né, gente? Porque só porque é corvo que é do mal. Ah, se poupa. Corvofobia. Vou colocar outra aqui pra vocês, galera. A Dragon Wings. Meninas, toda dragoa. Dragoa. A asa dragoa. A asa dragoa pra vocês. Tô rápido mesmo. A minha xodó, gente, é essa aqui. A Fire Wings, que não pega fogo. Ela é meio fake news, sabe? Mas, gente, é muito, muito bonito também. Eu gosto muito dessa asa aqui. Porque eu acho ela bonita. Eu acho ela meio fênix, assim. Meio usurpadora, meio novelas mexicanas. E, sério, de verdade, eu gostei muito desse mod do Wingers. Galera, esse aqui foi o mod pack. Eu espero que vocês tenham gostado do mod pack. Espero que vocês assistam a série, cara. Porque eu me dediquei muito a fazer esse mod pack aqui. De ficar legal. Dediquei muito a fazer esse mundo aqui de apresentação pra vocês. Eu tô pensando em deixar esse mundo aqui pra download também. Caso vocês queiram testar o que eu testei e tudo mais. E, cara, de verdade, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu tô flutuando. É muito legal flutuar, assim. De verdade, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Por ter acompanhado. E se inscreve aí. Dá um like. Acompanha a série. Talvez ela lança semana que vem. Porque eu tô me esforçando muito pra que ela lança semana que vem. E eu espero que vocês tenham gostado do mod pack. Do mod que eu adicionei. E é isso. Se eu adicionar outro mod, eu vou avisar durante a série. Eu faço um update. E incluo. O mod pack ainda não tá pra Steam. Não foi Steam, não. Pra Technique. Porque... Eu não consegui adicionar ainda. Tô dando uns erros. Mas eu vou tentar arrumar. E quando der certo, eu já vou mandar pra vocês o link em alguns dos episódios da série. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.